Então, aqui do meu lado, o Cadu, Cadu Portnati, que é o diretor da Videoclique, inclusive é quem está aqui fazendo todos os registros aqui do Digitalks, inclusive aqui do nosso programa TV Digitalks. E, Cadu, você que trabalha com vídeo e hoje o vídeo é um dos conteúdos mais relevantes na internet, saiu pesquisas que em 2020 vai ser responsável por 80% do conteúdo online. Como é que você está se preparando para isso? Bom, é um cenário que a gente sempre sonhou. Na verdade, hoje, 70% da timeline do Facebook, quando você baixa a timeline, são vídeos. Então, a gente nasceu online há 10 anos atrás já imaginando esse cenário. Então, a gente está, assim, maravilhado. A gente sempre fala que a gente é evangelizar as pessoas a fazer vídeo, a gente estava exorcizando, gente. Só que a gente sempre se barrava no quê? Nos preços, o medo da pessoa fazer, a banda, que era um pouco lenta ainda, tem bastante dificuldade. A gente está com... a gente fala em 3, 4G, alguma coisa, mas ainda... Nem meio G, às vezes. Isso, aí tem essa dificuldade. Mas a gente sempre acreditou. Mas o mais importante de tudo isso, a gente acreditou o quê? Que o vídeo, o cliente e a empresa, ela começou a se conectar de uma forma o quê? Ela começou a se conectar de uma forma mais próxima, de ficar bem mais próxima através desses vídeos. A empresa contando a história dela. Olha, eu sou tal pessoa. Humanizando. Humanizando, fazendo storytelling e os clientes falando a experiência que eles tiveram com essa empresa através dos vídeos. Então a gente pega nesse ponto. Entendi. Então o vídeo, além de toda essa produção, ela tem que ter um custo muito bom para o cara ter recorrência. Sim. Não adianta eu cobrar... Deve ser um desafio para você, que é diretor de produtora, as pessoas que têm um celular na mão, e estão o tempo todo produzindo conteúdo em vídeo. Como é que você consegue se diferenciar dessas pessoas? Sim. Eita. Deixa eu só concluir a parte que eu estava falando para você, desculpa, da parte da aproximação e da recorrência. A gente entende que tem que ter recorrência e bater com o preço justo para a pessoa fazer mais vídeos. Não adianta fazer só um vídeo. Agora, quanto ao celular, você sabe que nesse tempo todo aí os celulares ficaram super legais para fazer gravações e tudo mais. E veio todo esse processo. Eu entendo perfeitamente. Ajudo, dou muita consultoria para as pessoas como gravar com o meu celular, como que eu posso fazer. Isso aí é normal. Até o certo ponto que ela entende que o vídeo é importante e eu não tenho mais tempo de poder editar um vídeo. É claro que o Stories é rapidinho de você fazer uma coisa mais rapidinho, apesar que nós produzimos vídeos para Stories, mas... É porque também depende da proposta, porque você está falando que deve ser um desafio, porque eu também já tive produtora, e assim, para oferecer um produto diferenciado. Então, eu acredito que o desafio da produtora é exatamente esse, porque você acaba lidando com várias pessoas que são potenciais produtores de vídeo, mas que talvez não tenha a estratégia certa para ter um resultado. Justamente. E também, na verdade, a gente não vê muito para um ponto negativo. Eu acho que veio até para um ponto interessante. Acabei de conversar com um rapaz que trabalha com contabilidade. Ele falou assim, Cadu, é o seguinte, eu comecei a fazer vídeo, viciei, mas eu não dou conta. Eu comecei com o meu celular, vi que dá muito resultado. Ele começou a dar treinamento para os clientes dele da contabilidade, de gestão, de aplicativos e de plataformas. O que ele tinha que fazer passo a passo, ele falou assim, eu não consigo mais fazer sozinho. E como todo mundo está fazendo também, você tem que se diferenciar. Justamente. A concorrência é enorme. Então, se você fizer, acabar fazendo algo muito amador, você não se destaca. Justamente. Então, quando você contrata um serviço de uma produtora, você realmente tem o material diferenciado, porque você tem equipamento de qualidade, você tem o roteiro estratégico, enfim. E acaba se limitando também a algumas coisas, né? Se chegar num evento desse, você vai gravar com o celular, fica um pouquinho mais complicado. Então, começa a se limitar. E aí, procura a gente para poder fazer, a gente atende da melhor forma, entende o que o cliente passa. A gente gosta muito de falar que, a gente não gosta de fazer vídeos sem views, a gente acompanha. Apesar que a gente não é performance, a gente não tem essa estratégia de distribuição, mas eu quero acompanhar, porque é importante que o vídeo... Para saber se você está acertando, né? Se eu estou acertando, e quanto mais vídeo der retorno para ele, quantos vídeos der retorno, para mim é melhor que ele vai me contratar e vai ter dinheiro para todo mundo. Então, acho que é isso que é importante. É verdade. Você que está nesse mercado de vídeo, como é que você está se preparando para o futuro, né? Uma vez que vai ter toda essa questão do conteúdo sem vídeo, né? A coisa já está, na verdade, acho que já começou, não é nem no futuro, mas como você se prepara para essa demanda que, provavelmente, as expectativas aqui realmente seja maior? Como eu falei para você, a gente está há 10 anos com o DigitalX, e acho que 6 ou 7 anos como mantenedor, de chegar, estar aqui e ver. É impressionante como a cabeça das pessoas já mudaram. Então, você vê que todo mundo está preparado para vídeo e quer vídeo. Hoje em dia, eu pensei, mas será que dá certo? Já não é um diferencial, é uma necessidade. A pessoa necessita ter vídeo. Eu acredito muito que, na verdade, com a experiência de armazenamento, de nuvens, o vídeo vai ter uma demanda maior para guardar tudo isso aí, e que a gente vai ter que correr muito para poder otimizar esses vídeos de uma forma rápida. Eu acho que agora a gente tem que se preparar na forma rápida. fazer um evento desse aqui, amanhã já está online. É verdade. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem que se preparar. Entendi. Na distribuição disso aí, eu acho que o ao vivo nunca foi tanto contra o ao vivo como está sendo agora, ao mesmo tempo que a pessoa está falando e a pessoa está interagindo, porque antigamente a gente era ao vivo passivo na televisão. Era o ao vivo que você não podia interagir. Hoje em dia é o ao vivo... Ativo. O cara está lá ativo, perguntando e tudo mais. Então, se preparar para isso aí. Acompanhar o vídeo não pode ser aquilo... Ah, tem que entrar em produção, edição, finalização e entregar. Sim. Tem que terminar aqui, já estar livre e tudo mais e ficar um negócio bacana. Eu acho agilidade. E assim, só para a gente finalizar, e para você deve também ser um desafio lidar com essas inovações tecnológicas, os próprios equipamentos. Sim. Porque todo dia tem uma coisa nova, como é que vocês fazem para poder acompanhar esse mercado que cresce e evolui praticamente, sei lá, mensalmente, semanalmente? Sim. Na verdade, a tecnologia, ela muda bastante, mas a gente depara com várias coisas diferentes, esquisitas. A gente fala de tecnologia e padrões. Não porque tem um padrão 4K, tecnologia, não sei quantos K. E a gente começa a ver que o celular, ele não é 4K. Então, você não precisa gravar mais com aquela qualidade que a pessoa vê no mobile. Porque, às vezes, o próprio YouTube nem absorve esse formato, né? Né, justamente. Então, a gente está atento, principalmente à tecnologia, mas a tecnologia, ela está... Quem está atrás da tecnologia é os consumidores. A gente falava formato 16x9, 4x3. Não existe mais formato. Não adianta a Rede Globo grave celular deitado. É, não existe. Os stories agora chupam a Rede Globo. É assim, é. Então, não tem essa mais. Então, a gente tem que ficar esperto para quem está consumindo e como eles estão consumindo. Verdade. Na verdade, com as inovações das plataformas. Justamente. As empresas, elas têm que estar ligadas, principalmente as empresas de vídeo e tudo mais, como que está sendo o consumo. É claro que existem coisas novas, vídeos em 360, vídeo 3D, muita coisa bacana. Só que tem que acompanhar como o usuário está usando isso aí. Entendi. Porque é muito complicado, muita gente faz... Não adianta ter a tecnologia se não vai ter consumo daquele produto pronto. Justamente. Mas a gente sempre está ligado nas novidades aí. Tá bom, Cadu. Pois, obrigada pela sua participação aqui no TV Digitalks. Valeu. Parabéns. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.